Fala aí, galera amada do coração! Tem muita gente que gostaria de fazer pizza de cone em casa, mas não faz porque não tem o material. E acha caro, de repente, ter aqueles conezinhos de ferro, enfim. Mas hoje eu vim te ensinar a fazer uma coisa bem bacana. Não é aquelas gambiarras doidas que eu já vi aqui em vídeos no YouTube, não. Eu vim fazer uma pizza de cone com qualidade e te ensinar a fazer as forminhas de uma forma maravilhosa para poder ficar tudo padronizado e bem certinho. Está afim de assistir? Gostou da ideia? Então vem comigo. Vamos fazer, então, a massa e depois eu vou te ensinar a fazer... Não é gambiarras, não. A fazer os nossos cones. E bem bacana. Vem comigo para a receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma hora depois, a nossa massa de pizza dobrou, como você pode ver. Agora eu vou tirar todo esse ar. Vou dobrar ela de novo. E vou deixar ela descansar por mais duas horas. Agora eu vou colocar em uma bacia, tampar e deixar descansar por mais duas horas. É muito importante na hora da segunda fermentação, quando você deixar a massa crescer por duas horas e quando for esticar, tira esse ar. Porque senão, se você já for logo abrindo a massa, ela fica naquele ponto elástico. Tipo, você abre, ela fecha. Você abre a massa e ela encolhe novamente. Não esqueça de tirar o ar. Essa pizza de cone vai ficar, ó, hum, de dar água na boca a qualquer um. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar toda a parte de congelamento, toda a parte de você ganhar com dinheiro extra. Até mesmo preços sugeridos para a venda. Gostou da ideia? Vamos continuando com a receita? Então vamos! Enquanto a nossa massa de pizza está descansando, vai demorar aí duas horas, vamos acelerar, vamos fazer os nossos cones. Bom, aqui eu tenho um grampeador, aqui eu tenho um papel alumínio. E isso aqui, pessoal, é tampa de marmita. Tá? Tampa de marmita. É muito fácil de achar. Na verdade, eu acho que não vende assim separado. Só vende a marmita com as tampinhas de alumínio. Eu vou explicar das duas formas. Tanto com esse e com esse aqui, ok? Vamos começar com esse aqui. Como você pode ver, está prontinho o nosso cone para fazer as nossas pizzas de cone. Música Eu não sei se vocês repararam aí no vídeo, que como o papel alumínio normal é um papel alumínio, Eu dobrei umas duas ou três vezes para poder ficar mais grossinho, porque ele é muito leve. E agora aqui, ó, eu vou dobrar, antes de grampear. Música Na verdade, eu não vou nem grampear, porque ele ficou bem seguro, está bem firme, ficou grosso, na verdade. É a quantidade que eu coloquei de alumínio aqui, e aí está pronto, ó. Essa é a nossa segunda opção. Até aqui está tudo muito fácil, né? Como você está vendo, bom, a nossa massa, quando ela estiver pronta, eu vou esticar, vou envolver a nossa massa aqui no cone, Vou estar sempre colando as pontas da nossa massa com um pouquinho de água, para poder unir e não abrir no forno. E aí eu vou levar para assar assim, ó, como está aqui, bem em pézinho, todas encapadas com a nossa massa de pizza, ok? Bom, logo depois, quando vier do forno e esfriar, aí eu vou colocar o nosso molho para pizza, rechear e levar para o forno para assar novamente. Só que aí ela deverá ficar assim, em pé. E aí, como fazer? Agora que vem o X da questão. Aqui, como você pode ver, eu tenho um fundo, na verdade, um pedaço de papelão. Procure papelão mais grosso que você conseguir. E daí eu vim aqui, ó, peguei um cortador, marquei um monte de furinhos e cortei. Assim, igual a minha cara, né? Está meio cortado uns maiores, outros menores, mas tudo bem. Agora eu vou forrar com o alumínio. Eu tenho uma bandeja de alumínio e vou estar perfurando cada parte aqui, ó, do nosso furo. De repente, você está aí questionando o trabalho que dá. Mas se você está achando trabalhoso, vai no Mercado Livre e procura quanto custa essas forminhas para pizza de cone. São um pouquinho caras e vale muito a pena fazer assim. E não precisa se preocupar porque isso aqui não vai pegar fogo no teu forno. Pode acreditar. Eu já fiz mil testes e dá tudo muito certo. A nossa gambiarra pronta. Na verdade, ficou bonitinha, né? Eu já vi cada gambiarras aqui no YouTube. Vamos então agora fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou pegar uma forma e vou fazer isso, ó. Está vendo? É assim que você vai levar para assar. Na verdade, eu fiz os buraquinhos aqui meio irregulares, né? Mas tudo bem. Agora imagina que a sua pizza já está assada, já está tudo recheado e você tem que levar para assar novamente. Aí você vai colocar assim, ó. Olha como é que elas vão ficar, ó. Todo mundo em pézinho, ó. Olha que lindo. Olha que massa linda, maravilhosa. Descansou por cerca de duas horas e agora vamos modelar as nossas pizzas de cone. Aqui eu fiz um molde, tá? Para poder já cortar nesse formato e forrar os nossos cones. E como eu falei no início, para unir uma massa com a outra é só passar um dedinho de água e aí você vem aqui e fecha, ó. Agora eu vou colocar em uma assadeira e vamos daqui a pouquinho levar para assar. Música Muito bem galera, a nossa pizza de cone já está quase pronta Essa etapa agora ficou no forno por cerca de 15 minutos Eu aqueci o meu forno 20 minutos antes para ele ficar bem quente a 180 graus Agora vamos ver como é que ficou aqui por dentro Se você quiser esperar esfriar para tirar é melhor ainda Olha que beleza, olha aí, o nosso cone já está prontinho para rechear Eu vou esperar esfriar, vou tirar um por um e vou esperar esfriar Muito bem galera, essa pizza de cone, esses cones aqui, eu fiz 16 cones 16 cones, estragaram 2 Como você está grampeando, na hora de retirar, se por acaso você estragar alguns Certifique-se se ficou na massa alguma coisa do grampeador Por favor, faça isso com todo o cuidado do mundo Bom, então eu só estraguei 2 cones e outra Aqui ó, esses cones aqui você pode reutilizar novamente Tá ok? E se você for fazer a massa inteira, ela dá para fazer 25 cones O tamanho do cone, tudo na receita, aqui embaixo, na descrição do vídeo Eu vou fazer uma pizza de cone de calabresa, bem simples E aí o sabor fica a seu gosto Aqui eu tenho azeitona, orégano, requeijão cremoso, queijo parmesão ralado Calabresa, que eu passei levemente no azeite, dei uma refogada Aqui eu tenho tomate, cebola, cheiro verde Também dei uma leve refogada no próprio azeite da calabresa E aqui o nosso molho de pizza Coloquei aqui um copo pequenininho para me dar suporte para poder ficar em pé E eu poder rechear sem ter problema de ficar caindo nem para lá, nem para cá Música Música Esse aqui é aquele nosso suporte Tá lembrado? Muito bem, agora eu vou deixar as nossas pizzas aqui assim, ó Para poder levar elas no forno E daqui a pouco se deliciar com essas pizzas de cone Que vai fazer o maior sucesso, eu tenho certeza Música Muito bem, agora é só levar as suas pizzas de cone no forno Deixar aí uns 20 minutos e vai ficar uma delícia Música 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 Música